Por que os caras gostam de cair tanto em um canteiro de obras? Skate de teclado Tchau E aí E aí E aí Uh Boa. Flashbang, grenade. Receive a cut. O negócio é manter a paciência. Esse é o segredo. O cara pode até ter roubado a minha kill. Mas pelo menos eu estou vivo e ele está morto. Certo já. Ué. Pô, meu Deus do céu, hein, cara. Ué mesmo. Falei, ué. Por que tem uma trap ali? Bichinho camperã de trap no canto. Bicho. O que é isso? Eu sabia que esse cara estava de 12 Eu sabia que esse cara ia apinar muita bala Eu sabia Por isso que eu fiquei brincando na frente dele Eu sabia que esse cara está ficando O que é isso? 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 O que é isso?